Nesta terça-feira o dia começa registrando temperaturas baixas aqui em Três Lagoas. Vento gelado ainda pela manhã, é, tem que sair com casaco, porque ainda tá frio, principalmente pra nós traslagoenses, né, que ventou diante do calor que faz aqui em Três Lagoas, a gente já tá com frio. Porém, o frio vai começando a se despedir, viu? Hoje a mínima foi de 8 graus e a máxima chega aos 26. Ontem nossa máxima tava de 20 graus, né, tava com 20 graus de máxima, hoje ela já subiu para 26. Vamos abrir aqui a janela do TVC agora pra mostrar pra vocês como que tá o tempo lá fora, né, aqui em Três Lagoas. Ontem, completamente nublado, o sol saiu poucas vezes. Hoje ainda temos uma quantidade, né, bem alta aí de nuvens aqui no céu de Três Lagoas, porém, o sol hoje deu as caras mais cedo. Mas tá muito friozinho ainda pela manhã, viu? Até agora, a gente vindo aqui pelos estúdios, o vento tá geladinho, então o frio continua até amanhã. E no período da manhã ainda, né, porque as temperaturas continuam baixas pra gente amanhã, quarta-feira. Mas no decorrer do dia, ela sobe. Então nós vamos conferir como que fica a nossa quarta-feira aqui em Três Lagoas, de tempo e temperatura aqui no nosso painel. Olha só, amanhã o dia ainda fica parcialmente nublado, né, a maior parte do dia nublado, 11 graus de mínima pra Três Lagoas e a máxima que hoje está em 26, amanhã 29 graus. Brasilândia, a mínima por lá é 10, tempo nublado também, na maior parte do dia e a máxima 28 graus. Água clara, mínima de 9, máxima de 30 graus. Olha só, amplitude térmica em água clara começando em 9 graus e a máxima de 30 graus. Sol em água clara também. Em Aparecida do Tabuado, vamos ver se lá, olha, sol em Aparecida, mínima de 10 e máxima de 30 graus, né, Paranaíba, mínima de 9 e máxima de 31 e Inocência, mínima de 11 e máxima de 31 graus. Então pra você que não gosta do frio, pode se despedir aí, felizaço, que amanhã será o último dia praticamente de temperaturas baixas aqui em Três Lagoas.